O treinamento de liderança é altamente eficaz, a metodologia é muito bacana, as pessoas que buscam esse aprimoramento aqui na SBC são muito ligadas nisso também, no empoderamento, na melhoria contínua, então isso faz valer todos os quatro dias aqui de treinamento. E esse valeu super, super, eu vou buscar realizar os módulos que faltam. A gente aprende a lapidar algumas habilidades, competências, aprende a ver um outro lado da liderança que não é estimulada, geralmente, então tu aprimorar as tuas técnicas, suas habilidades com o feedback de pessoas que também estão procurando a liderança ajudam muito, acrescentam muito, com certeza. É muito foco, muita motivação e muita ação para aqueles diferentes.